Mãe, estou tão feliz Porque voltei pra você Alguma coisa me diz Que hoje eu volto a viver Pense feliz ao seu lado Viver distante porque Mãe, só pra você Eu cantarei agora A solidão foi para sempre Embora Estas palavras de amor Que digo nesta canção Crê a mãezinha querida Nascem do meu coração Mãe, a chama viva Que me aquece é você Toda a minha vida Eu só desejo Ao seu lado viver Sinto tremer em sua mão E a voz cansada falhar Ao me fazer um carinho, mamãe Numa canção de niná Sua cabeça está branca Mas a luz em seu olhar Mãe, só pra você Eu cantarei agora A solidão foi para sempre Embora Estas palavras de amor Que digo nesta canção Que digo nesta canção Crê a mãezinha querida Nascem do meu coração Mãe, a chama viva Que me aquece é você Toda a minha vida E o seu desejo Ao seu lado viver